A importância do conteúdo local e dos meios de comunicação regionais para levar informação de qualidade a todo o país. O tema foi discutido hoje em um seminário em Brasília que contou com a presença do ministro das comunicações e do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. Ajudar o Brasil a conhecer o Brasil. Essa é a ideia do seminário Comunicação e Mídia Regional, que aconteceu hoje em Brasília. Durante o evento, o ministro das comunicações disse que o ministério deve lançar ainda neste semestre um novo plano para a concessão de mais emissoras de rádio e TV. Vários municípios que já manifestaram interesse em ter pelo menos uma emissora de rádio que não tem. Às vezes a emissora fica em municípios extremamente longínquos. André Figueiredo também afirmou que o governo deve incentivar a radiodifusão comunitária. A ideia é que comunidades de todos os municípios do Brasil tenham suas próprias rádios. Consequentemente, nós temos cada vez mais o fortalecimento da rádio, da TV e da mídia impressa, que, claro, sempre municia também os conteúdos online. Durante o evento, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social disse que a regionalização dos meios de comunicação passa por dois pilares, o da eficiência, que deve levar em conta a diversidade geográfica, social e econômica do país e o da democratização. Você valoriza os veículos regionais, você valoriza a capilaridade desses veículos com a sociedade e também você democratiza os recursos públicos. Segundo o ministro, as ações de combate ao vírus Ica em todo o país são um dos exemplos da eficácia que a comunicação regional pode ter. Nós estamos chegando até a população brasileira com a campanha, talvez, de maior amplitude da concepção da regionalização que o governo federal já fez.